Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas lá no Santuário São José em Belo Horizonte, eles fizeram uma peça teatral na Semana Santa, na Paixão de Cristo, no qual profanaram o Santuário São José. Entrou uma pessoa seminua com uma cobra ali no altar do Senhor fazendo uma dança sensual. Uma dança profana dentro da igreja. A roupa já não era a indicada para a situação e foi profanado. O local, as pessoas se indignaram. Nós postamos aqui um vídeo referente a esse assunto e eu vou deixar até o link no vídeo da descrição para quem não viu. E agora veio a nota de esclarecimento do Santuário. E vocês vão ver como a nota foi vergonhosa. Nós, padres, irmãos missionários redentoristas, atuantes no Santuário Arquidiocesano São José, Arquidiocese de Belo Horizonte, Sempre nos dedicamos à evangelização, à promoção social, cultural e religiosa na capital mineira há mais de 120 anos. Paro aqui. Evangelização, promoção social, cultural, religiosa parece uma nota de uma prefeitura falando do trabalho de algo que não é da igreja. Porque está mais preocupado com a parte política ali do que... Mas vamos continuar. Promovemos o cuidado entregal da pessoa humana por meio das diversas ações evangelizadoras, pastorais, sociais e culturais. Através das obras sociais São José. Desenvolvemos diversos projetos, especialmente o acolhimento às pessoas em situação de rua e o atendimento a mais de 1.500 famílias em situação de vulnerabilidade. Nosso compromisso tem sido apoiar e implementar ações que promovam a vida e dignidade humana com a opção preferencial pelos pobres e descartados. Sendo testemunhas do redentor solidários para a missão do redentor solidários para a missão de um mundo ferido. Tema redentorista para o Sexene 2016-2021. Gente, quem que prega a opção preferencial pelos pobres? Teologia da libertação. Ou seja, o que essa teologia faz? Ela tira Jesus do centro da fé e coloca a opção preferencial pelos pobres. Então, isso se torna o Deus daqueles pregadores da teologia da libertação. Eles deturpam completamente o evangelho. E um santuário arquidiocesano tem, na sua nota de esclarecimento, um texto citando a teologia da libertação. Que eles são adeptos dessa teologia. A teologia da libertação foi condenada pelo Papa João Paulo II, pelo Papa Bento XVI. Então, meus irmãos, aí nós já vemos o erro. E daí a nota continua. Nos últimos dias, a nossa comunidade redentorista do Santuário Arquidiocesano de São José tem acompanhado as manifestações referentes a uma das cenas da apresentação teatral Paixão de Cristo. Ressaltamos que o grupo teatral já se apresentou em nossa Semana Santa em anos anteriores, bem como em outras paróquias da Arquidiocese. Contudo, novas cenas foram incluídas no roteiro e não tivemos conhecimento prévio. Diante dos fatos ocorridos, durante a apresentação do grupo teatral, pedimos desculpa a todos os fiéis pela inserção de cenas inadequadas à Via Sacra, que por sua vez não deveriam ter sido apresentadas dentro do santuário. Renovamos o nosso compromisso para que eventos desse gênero não mais se repitam. Belo Horizonte, 22 de abril de 2022. Queridos irmãos, vamos falar uma coisa. A nota, o principal objetivo da nota é falar o trabalho social que a igreja tem feito. Não fala de oração em reparação pela profanação que foi feita, não fala nada disso. O que fala é opção preferencial pelos pobres. Nós temos essa opção preferencial pelos pobres ajudando. É claro, o trabalho social tem que ser feito. A doutrina social da igreja está aí há dois mil anos nos ensinando que nós temos que ter caridade, nós temos que acolher. Jesus fala para dar àquele que tem fome, dar de beber àquele que tem sede. Jesus fala isso, porém, Jesus não deixa de ser o centro. Daí, meus irmãos, a gente ressalta o trabalho social que nós fazemos e não prestamos atenção numa apresentação que vai ter dentro da igreja, que entra uma pessoa quase pelada, que dança no altar, de frente ao tabernáculo do Santíssimo, onde está Jesus ali, presente na Santa Eucaristia, e eu profano a igreja. Depois, rezar pela profanação não precisa. Eu só peço desculpas e está tudo certo. Ou seja, é isso que a teologia da libertação faz dentro da nossa Santa Igreja. Ela deturpa tudo completamente. Aí nós podemos dizer que quando se tem uma postura dessa forma, esses pastores estão caminhando para o buraco e estão levando ou tentando nos levar junto. Nós precisamos rezar muito pela Santa Igreja, meus irmãos, para que profanações dessa forma não aconteçam mais. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Música